E aí, meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Desculpa se a iluminação ainda não tá muito boa, estou tentando melhorar, mas ainda não consegui encontrar a minha iluminação certa que eu quero, né? Então, por enquanto é o que tem. Primeiro, meninas, eu queria dizer a vocês que eu tô amando essa paletinha aqui que eu comprei e fiz um vídeo, no vídeo de comprinhas eu mostrei a vocês, né? Que são cores nudes e eu tô amando, tá vendo? São cores nudes. Tô amando porque numa paleta assim, pequenininha, prática, você bota na bolsa e tem vários tons de cores de batons pra utilizar. Vou passar um agora. E são cores cremosas de nude que eu adoro, porque aqui tá muito frio agora. Então, batom cremoso é bom pra deixar o lábio mais hidratado. Adoro. Então, adorei a ideia dessa paletinha aqui de batom. Muito legal. Vem com um pincelzinho. Muito prática pra eu estar na bolsa, mas sair por aí, cambiando as cores dos batons. E o vídeo de hoje, meninas, é falando das minhas observações de mulheres brasileiras pras mulheres europeias, né? Do tempo que eu moro aqui na Suíça, eu tenho observado, e das viagens que eu fiz na Europa, né? Eu tenho observado que as mulheres brasileiras são muito mais vaidosas, né? Então, não sai sem passar um batom, sem se olhar no espelho, dar aquela olhadinha pra ver se o cabelo e a roupa tá bem, se não tá mostrando aquela gordurinha extra, né? Então, por mais que não seja uma roupa, assim, muito especial e festa, uma roupa normal mesmo pra ir no supermercado, a gente sempre faz um pouco de atenção, né? Pra poder sair o máximo apresentável possível, né? Arrumadinha. Já as mulheres europeias, principalmente aqui também na Suíça, eu tenho observado, elas não são tão vaidosas. Claro que eu não posso generalizar, né? Tem aquelas que se arrumam, que são vaidosas, mas a grande parte, meninas, não são como nós brasileiras, vaidosas, né? Que gostam de fazer unhas, cabelo, maquiagem, né? E sair por aí sempre arrumadinha. Saem de qualquer jeito, não passam nenhum batom na boca, eu já observei. Muitas vezes com o marido do lado, isso é um batom, a unha pra fazer, desarrumada. Então, como é que pode, né? Não tem a vaidade, né? Aquela vontade de se arrumar, de se sentir bonita como a gente tem, né? Independente de ser casada, solteira ou viúva, nós brasileiras gostamos de estar sempre bem, de se sentir bem, né? Aqui as mulheres sempre que são desgostosas com a vida, acham que se o homem... Ou então, elas são tão confiantes em si, que acham que pensam que os homens têm que olhar e se quiser é assim, entende? Não precisa fazer muito esforço. É, eu acho estranho. Porque eu adoro me arrumar, né? Sou muito vaidosa, então eu acho muito estranho. E o pior, que quando você se arruma, um pouquinho o que faz é diferente aqui, que quando você vai em qualquer lugar, todo mundo que te repara, te olha assim, como se fosse uma coisa do outro mundo. Porque elas não têm esse hábito de se arrumar pra ir no supermercado, pra ir no centro da cidade resolver alguma coisa. Eu, se eu tiver que pagar uma conta num banco ou em qualquer outro lugar, ou ir no supermercado comprar um café, eu tenho que ajeitar o cabelo e passar no mínimo um batom. Daí eu vou toda arrumadinha. E eu vejo, gente, umas mulheres brancas com a cara pálida, sem batom. Imagina, meninas, pelo menos um batom, né? Pra dar uma realçada na cor, né? E próprio que você percebe que é desleixada, não se preocupa muito com a aparência. Já as brasileiras e as latinas, né? Colombianas, dominicanas, essas são muito vaidosas também, são como as brasileiras gostam de se preparar, de se organizar, de ficar bonita, né? Mas as europeias em si, claro, continuando a dizer aqui, não posso generalizar, tem aquelas que se arrumam, mas a grande parte é um desastre, meninas, um desastre. E é isso que eu queria falar pra vocês, no vídeo de hoje, essa é a minha observação que eu fiz, né? De brasileiras versus europeias. Nós brasileiras ganhamos, nós latinas. É a minha visão, me desculpem as europeias, mas essa é a minha visão, ok? Ah, e é isso, meninas, se vocês gostaram desse vídeo, dê um okzinho, se inscreva no meu canal, tá? E até os próximos vídeos. Tchau! 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 Tchau!